O Samba Giraó O Samba Giraó O Samba cresce na tecido O Samba sobe na subida O Samba desce O Samba Giraó O Samba cresce na tecido O Samba sobe na subida O Samba Giraó Eu vou virar Toda volta com o Samba até Eu também quero dar O Samba Giraó Eu vou virar Toda volta com o Samba até Eu também quero dar Marcha cantando meu Brasil enamorado Eu te abraço, eu te beijo Meu Brasil samba sagrado Marcha cantando meu Brasil enamorado Eu te abraço, eu te beijo Meu Brasil samba sagrado O samba gira, oh, eu vou virar Vou levar pro samba até Eu também quero dar O samba gira, oh, eu vou virar Vou levar pro samba até Eu também quero dar O samba implanta no coração do Brasil Como arco clareando o universo, o janeu O samba implanta no coração do Brasil Como arco clareando o universo, o janeu O samba gira, oh, eu vou virar Vou levar pro samba até Eu também quero dar O samba gira, oh, eu vou virar Vou levar pro samba até Eu também quero dar O samba gira, oh, o samba é Brasil Todo mundo quer sambar Sambar em recanto O samba gira, oh, o samba é Brasil O samba gira, oh, o samba é Brasil Todo mundo quer sambar Sambar em recanto O samba gira, oh, eu vou virar Toda volta do samba até Eu também quero dar O samba gira, oh, eu vou virar Toda volta do samba até Eu também quero dar O samba gira, oh, eu vou virar